E aí meus amigos da TV do Bobo, estamos aqui no Canaã, no campo do AERC, onde o Museu Jornal e Museu Rezinha do Vale, aí já o metropolitano do Vale do Aço, na pessoa do Galeco, está homenageando diversos esportistas com a calçada da fama. Presença aqui de Léo Miranda, presença do Lélis, assessor do vereador Tunico, do DJ Luciano Silva, o Deré, que estão aqui presentes nesse evento, o Soaíto, a presença também do Chico Neto, do Luiz Henrique, presidente da SEAPS DL, vereador Adiel Oliveira, então o Soaíto, olha, homenageado, ficou 86 anos, completando 87 dias por esses dias, é um evento bacana, que é uma homenagem justa, aqui no Jornal Resenha e Museu, Museu Jornal Resenha do Vale Aço. Então ali ó, tem também um refrigerante pra gente beber, pra aqueles que não bebem álcool, foi o meu caso. Presença do vereador, professor também, que está ali, vamos pegar aí no flagrante.